Música E aí, tudo bem? Tudo bem? Olha as vacas E aí, vaca e boira Olha o chico da minha Uuuuh E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí? Dona Dona Ego, Dona Beth É É Ego Olha a Dona Beth ali Toma café, Dona Beth Olá, gente Agora eu vou te ensinar Não, viu? É uma égua Quer discutir comigo? É Dona Beth Porque é égua Xaulim Xaulim Toma café Vem ali, Xaulim Ali, Vino Doide pra tomar um café, ó Gente, olha Doide pra Xaulim Toma café Gente, o trem vem E Xaulim vem mesmo pra tomar café Vem, Xaulim, tomar café Vem Como é que eu vim, Vini? Olha o safado, gente, ó Hoje o dia fica deitado na sombra Ah, e agora eu vou ensinar um tutorial Como roubar a fuxinha É pegar Não é mais assim Primeiramente Some o seu amigo Canino Porque se alguém vir te pegar Ele vai correr atrás da pessoa Segundo Chame uma pessoa alta Para conseguir pegar as futinhas Terceiro Vai você pra vigiar Que a pessoa tá pegando Que tá boa Quarto Fica na sombra Enquanto a pessoa trabalha Xaulim Xaulim Toma café, vem Vem, toma café Vem, o bichinho vem mesmo Olha o outro pequeno Toma café O que, moço? Eles acham alguma coisa Que eles estão estranhando Eles gostam de ficar ali na costa Eu acho Tô pegando aqui, tá? Não Ele tá com sede Olha o doido Olha o doido O do tá indo Tá indo, eu tô gravando pro YouTube Xaulim, vem, Xaulim, vem Vem Vem, Xaulim ali, ó Todo mundo se dá bem Gato com cachorro se dá-se bem Não sei se é aí, viu? Olha O cachorro O gato tá trevido Ainda passa O pé na perna do cachorro Aquela ali é Elizabeth Porque ela mandando pra dar Toda essa pata aqui, ó Vocês podem falar Mas E aquela pata ali? Não Quem manda é Elizabeth E até brigado, filha Cê acha que não? Elizabeth ganhou Elizabeth manda Vem, Xaulim, senta Olha como ele é Que ele senta na da Nadabe, frutinha Tomar café Nadabe, toma café Vem, Xaulim, vem Pode vir também, cachorrinho Olha o cachorrinho, ó Cachorrinho no sol Ele é um pouquinho seco Por isso que ele não vem mais Gente, olha o cachorrinho Deitado ali Olha, se chojando, Tony Deita, Xaulim, deita Acho que é assim, ó Que faz isso pra deitar Deita, Xaulim, deita Deita, não deita, não Não, não deita, não Fui enganado Fui enganado Pelo perito animal Pera aí Vamos tentar fazer aqui Pra sentar Pra pôr, vendo Xaulim, Xaulim Acho que é porque é fruta, né Ele não se interessa Xaulim, vem tomar café Xaulim, vem pra cá, fi O povo não te quer, não O galo safadez Mas ele é só pra deles Porque ele bate Nas galas Mas tem medo de mim, né Vai pra lá Aquele ali é outro chefe do pedaço E quem lembra do Ah, eu não gravei um vídeo A Dilça Morreu Né Aqui era a porra Tá Morreu, né Gente Vai Tava muito magrinha Não aguentou Morreu Vai pra lá Gato Depois eu quero apresentar A vocês A Peconhosa E a Dona Babadeira Literalmente A Dona Babadeira Que ela baba demais E elas duas É mansa Tão mansa Que elas não fazem nada Ela só passa Não, não gosta de vaca Não, não tá visto ainda Eu fiz carinho nele Ah, é E a outra coisa Nunca subir em árvore Deixa que a pessoa suba Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Mas tá, você tem que tá junto Pai, também Do lado de cá Pra pegar Olha Eu subi tantinho Isso aqui Que eu já perdi É, mas você subia Quando você era criança, né Também E tá Era mais gorda Era ainda? Eita ainda Eu tô gravando Vamos Ah, mano Vou até sair daqui De cima Que essa loja dela Calma Calma A gente vai pegar A frutinha ainda Né, poço Olha Deixa eu trancar Licoim É, que é a nua Dessa folha Você vai fazer na mão? Não Gente, essa fruta É boa, tá, gente Olha Boquinha Então eu vou Eu tô Eu tô apanhando Tá Claro que eu tô aqui Apanhando aqui Ó Agora é Ó o gato Ó o gato Ó o gato Ó o gato Eu tô apanhando aqui Eu tô apanhando aqui Eu tô apanhando aqui Deixa eu sair daí O Toto Tá indo na roça Desse, sabia? Eu mandei Você Errou 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 Essa fruta Não machuca A menina Bate Má Dupô A E a Tür inour Né Tá Pe lembra 됐 Mă Só Aí Rapaz, 4 a 10 Respeito, agora você é foda demais Fala oi gatinho Gatinho não quer falar oi Aí nós estamos gravando pro Youtube Depois eu mostro mais Aí ó A vacaiosa e a babeira É aquela ali ó, aquelas duas ali que tá deitada Na frente E as outras é tudo brabo Não gosta de mim não Na verdade só uma que não gosta de mim Só porque um dia eu puxei o rabo dela né Então assim É Então tá gente Chega, vai chegar até isso Tá Cortem, se inscrevam Ative o sininho, comenta Compartilhe Para todas as suas famílias E tchau Parte bônus Olha isso gente Ele não gosta muito aqui Chega rápido Tá bom Ai que coisa bonita gente Olha Coisa bonitona Que cavalo bonito né O doutor Tenho isso assustou Se pegou o chapéu Então tá gente Agora é sério Agora é só isso mesmo Tchau 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 Tchau